Pode dormir, mundo não é quente ver pra quando bici da�서 fa chega lá No coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não perca limpa Corona O que é isso? 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 O que é isso?